O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Cruzeiro do Sul Virtual, 3003-1189-0800-721-5844. Suspeitos de roubos e furtos são presos em Arceburgo e Mococa. A Polícia Militar de Arceburgo, juntamente com os policiais militares de Mococa, estavam na rua Balbino Soares, em Arceburgo, em rastreamento aos suspeitos de um furto à residência e também aos envolvidos em um roubo à mão armada na cidade de Mococa. Quando eles chegaram perto da casa, o autor JRS, de 20 anos, fugiu pelos fundos, pulando vários muros, mas foi encontrado e preso. Já a CJG, de 22 anos, uma mulher, que estava dentro da casa, também foi presa. Durante as buscas, foi encontrada uma televisão de 39 polegadas e com os outros presos, na cidade de Mococa, foram encontrados vários outros produtos de furto. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiva e TV. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito, com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.